Finalmente voltei pro meu Ceará! Fortal City, tô na Zárea, má! Pois é, minha tia Maria dos Punhos quando bota uma coisa na cabeça, ela não tira nunca mais. É tipo essa toalha aí de pobre que ela usa desde quando era moça, ó. Ei, mas tem uma coisa, parece que as coisas aqui em casa não tão muito boas não, viu? Mãinha não quer me ver mais nem pintada de ouro, e olha que de ouro ela gosta. Isso tá muito estranho, tá muito estranho mesmo, tem alguma coisa que não me cheira bem. E eu não tô falando dos pés de jurema não. Desculpa a pergunta indiscreta, né, que ninguém deve perguntar essas coisas, mas eu vou perguntar. Tu tem quantos anos? Eu tenho 60. Pois não parece. Eu te dava uns 25, mais 30, mas eu te dava uns 25, viu? Que bom! Pois é, achei você muito nova, a pele macia, parece pele de bebê, olha. Olha, sim. Ei, ei, que diabo de adulação é essa, hein, Duznal? Pra que isso, essa friscura? Bora conversar, rapaz? Mulher, vou lá. Faz tempo que eu lhe espero. Tá bom, eu já vou, já vou, já tô indo, já tô indo. Ei, não se iluda com o jureiro, você tá pensando? Ela tem dinheiro, mas a gente ser amarrada feita a gota, é meio que o cão isso aí. Deixa eu fazer amizade com a mulher, rapaz. É isso, e sim, bora pra gente conversar. Mulher, tu vai me dar licença, eu não gosto de deixar a visita só não, que é muito feio, não sabe? Mas fica aí no Twitter aí, que eu venho já. Não, pode ir, pode ir, pode ficar tranquilo, fazer suas coisinhas. Bom, vai dar umas tweetadas. E agora é só jureminha pra cá, jureminha pra lá e pega jureme, jureme. E tu tá falando com quem aí? Tô falando com tu, eu tava falando com tu. Comigo? É, era, você não tinha, tu tava vindo, eu ia conversar com tu. Jureme é uma falsa, ela só espera você sair, se ela não tiver mandando áudio pros grupos dizendo que você é um tampo, eu estique. Mulher, como tu é falsa, a mulher paga a tua passagem, traz pra cá e tu fica falando mal dela. Pra se aproximar de você, porque eu disse a ela que você morava na capital, num condomínio, ela acreditou, foi. O momento é muito é futriqueiro, eu já contei pra ela que eu invadi o terreno dessa casa. Puta ela no meu nome, tu queria tomar quando eu fiquei doente no hospital. Você já foi dizer... Ei! Quem passou aí, hein? Não foi ninguém não, não foi ninguém não. Vai terminar de lavar a louça, vai. Deixa eu ir, tá aqui. Olha aqui, eu já lhe disse pra você não sair daqui. Fica aqui, não saia não, preste. Mulher, pronto, já foi lá. Ei, quem é que tava lá? Era a porta batendo, escute, cara. E você, conversa com porta agora? Melhor do que conversar sozinha, que nem você, né? Não, eu falo sozinha não, viu? Conversa é... Ei, eu tenho um negócio pra lhe dizer, é o seguinte, olha. Eu vim, vou aproveitar essa viagem e vou lhe entregar de volta pro Eduardo, que tá me dando trabalho, só andar lá em Mossoró com um shortinho beira chininho. A gente vai ter bonde do Brasil na Chazão das Águas. Aí o que é que eu tenho a ver com isso? Aí a gente vai. A gente quem? Eu não vou pra canto nenhum e se você for, eu vou dizer pra Maria dos Nó. Pronto, acabou a história. Cadê a roupa que você não faz? Só usa esse short e vai beira chininho. Não tem nada a ver. Vai lavar, que aqui você não tem pregada não. Vai lavar. Viu? Mulher. Só quer saber de namorico. Não, por favor, não faça isso não, Maria dos Pães. Fique com a bichinha lá. Dos Nó, não tenho condição, Dos Nó. A menina já é acostumada com a tua raparigagem, rapaz. Não é ver ela aparecer com bucha. Eu não vou me responsabilizar com isso não, Dos Nó. Aquilo é sem futuro. E fora que não sabe nem o que é que quer. Chega nas festas, é atrás de cobra, de aranha, de tudo. Essa menina quer tudo. Não é assim não, rapaz. Não diga isso com a bichinha não, é a menina direita. Direita, é. Só que eles ficam com a menina, mas ela é muita esquerda. Viu? Não pode ver o macho assim roçando nos homens. Homem casado, não respeita nada lá. Nada, nada. Eu não aguento mais ela, eu vou lhe devolver. Pronto, devolvo. Olha, a bichinha chegou, cala sua boca. Eu não, Galeta, tô tão cansada. Não, uma pode ir pra comer? Tem nada pra comer aqui não, sai que a gente tá conversando. Eu vou ajeitar um negócio pra comer, minha filha vai pra lá rodona, vai que eu vou conversar com a tia. Você tá falando sobre mim, eu quero ouvir. Vai sim, bó. Vá lá pra sala, Clodoalda. Eu não vou. Vamos juntar a sua chinela com a mim, vamos dar uma lapada, logo a ré se mata. Quem tá falando de mim, eu quero ouvir. Menina, tu agradece, a Deus, tu me derra a chinela da coroa. Tá vendo como é mais educada, você não soube o cara, não? Mas foi ela que me disse, ela vai ficar... Venha, Clodoalda. Se sempre aqui, de frente com a parede, ficar de judeiro. Eu não quero ou não. Ora, rapaz, agora que eu paguei a 30ª cesta, a prestação do seu iPhone, você vem me desafiar? Eu não quero ou não. Olha, Jurema, você me desculpe que essas coisas aqui não acontecem muito, não. Mas eu tô tão envergonhada da sua pessoa, porque é a primeira vez que você vem na minha casa e encontra uma arrumação dessa. Não, não tem problema, não. Isso acontece nas melhores famílias. É, mas nada aqui é desse jeito. Eu venho já, viu? O combinado foi você ficar com ela pra mim limpar a sua barra aqui em Fortaleza, que você ficou conhecida como a maior queiga do Estado. É, mas uma coisa tem nada a ver com a outra, porque eu fiquei em Fortaleza e ela tá querendo fazer o mesmo em Mossoró. Oi, 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 dos nós. Mossoró é grande, Mossoró é grande, vai demorar pra ela ter a mesma fama que você conquistou aqui. Dos nós, só tô vendo, ela sai com um short que mostra só tudo. Não, não aguento, não. E foi essa a criação... Mas não é que nem o seu que mostrava Belotinim. Você era do Roberto. Não era que nem o seu que mostrava Belotinim. Você passava o dia todinho atrás dos machos, embaixo dos cajueiros. Deixa, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho um segredo. Eu não posso levar ela. Eu tenho um segredo pra lhe contar. Vem cá, ande. Ande pra ela. Mulher cheia de segredo. Diga, segredo. Diga. Pronto, tá aqui o segredo que eu tenho pra lhe revelar. Cadê? Cadê? Você não mudou essa lenda de castiga agora, lá na sala? Não, mulher. Essa daqui é Clodovalda. Irmão de Clodoalda! Vem cá! E aqui faz chefe de gêmeo também agora, é? Clodoalda! O que é? Tá lá de castiga. Meio, não tava? O que? Meu Deus. Mãe! Abraço a sua irmã, faz até que você tenha consciência. O que é? Você é meu aqui. Isso é minha irmã? E te abenço, explique isso aqui, Maria dos Nó. Explique. É o seguinte, quando eu tava grávida, minha puxa era muito grande, todo mundo ficou dizendo que eu tava grávida contra um jumento. Não era um jumento, era gêmea. Era duas jumentas, né? Pra não ter muito prejuízo. Eu deixei uma na maternidade, trouxe a outra pra casa e mandei você levar. Quando você for embora, eu fui buscar a outra. Porque todas as duas comem muito, eu só posso criar uma. Agora você vai ter que levar as duas, porque eu tô tendo que provar. Não, não quero você. Você vai ter que levar as duas. Eu tô tendo que levar. Eu vim lhe deixar o problema e eu vou voltar com nós. Eu vou voltar com nós. Eu vou voltar com nós. Eu vou levar. Agora passa a chispa daqui, todas as três vão se embora. Vão se embora. Olha, eu vou dizer logo, elas vão. Mas lá em casa elas vão comer do que eu der, viu? Chinelada, vai provar. Não vou comer nada. O que o senhor não quiser levar? Eu vou lhe dar dinheiro todo mês que eu tô recebendo uma família. Passa. Passa logo. Jurema, não se bode se ferve. Eu vim deixar o problema, eu tô levando. É dor, Jurema. Não, vamos se embora. Passa. Vamos se embora. Vamos se embora. Muito obrigado. E é isso que você faz comigo, né? Vamos se embora. Tchau. E aí, meu filho, gostou desse vídeo? Catucou no gostei, mandou pros amigos. Ó, e gostaríamos de agradecer a Dina Moraes e toda a sua turma que nos recebeu de braços abertos lá em Fortaleza, não foi, velho? E portas também. Meu amigo, pense num povo. Pense numa energia gostosa. Pense numa maravilhosa que a gente arranjou, não foi, não? Muito obrigado, Dina Moraes e toda a sua turma. Quem quiser acompanhar o canal da Dina, tá aí na descrição desse vídeo, tá bom? Um beijo e vai ter muito, mas muito e muito mais vídeo nesse estilo aqui no canal, né, mãe? Se Deus quiser, tamo juntos, amiga. Valeu, galerinha. Tchau. Fui. Fui. Fui, fui, fui. Fui é pra já pia mesmo. A Ego aqui nasceu, foi pra sofrer. Pegue prato. E pegue prato. Pegue prato. Sessenta. Mulher, pois, nem parece a pele de bebê de seda. Não tem uma ruga. Não, tem não. Você já foi fazer o exame de vinho? Eu não sou. Eu não sou. Eu tô só pensando nos cachinhos quando eu tiver cheio de prega. Ela é só. Já tá ficando, ó. Vai lá e sobe. O que? As prega. Tu bota pra cima, né? Ai, meu filho, você joga. Vai. Mulher, deixa eu te perguntar uma coisa. Desculpa a pergunta indiscreta, né? Que ninguém deve perguntar essas coisas, mas vou perguntar. Tu tem quantos anos? Eu tenho sessenta. Pois não parece. O tempo acabou com você, hein? Eu imagino com você, hein? Ei, Maria dos Nó. Oi, irmã. Maria dos Nó tem uma ruga. Maria dos Nó tem uma ruga. Oi, irmão. Ai, meus punhas, costum tempo. Aí pra que essa adulação? Dos punhas. Isso é falto.